Relato sobre a família imperial brasileira Eu devo dizer que a simplicidade sempre reinou na corte brasileira, onde o imperador e a imperatriz são os maiores exemplos de virtude. A condessa de Barral disse uma vez que a maior riqueza do imperador é o amor de seu povo. A vida da imperatriz Teresa Cristina é regida pela caridade com o povo e pela dedicação à sua família. Mesmo assim, o casal imperial não pode fazer tudo o que deseja, pois os recursos financeiros não são enormes. O imperador priva-se dos luxos pela benemerência pública do Pedro II, do mesmo modo que seu avô Dom João VI dava a desvalidos e até poetas literários casa nos fundos e lados do Palácio de São Cristóvão. No fundo do palácio morava, ao ser proclamada a república, gente que havia conhecido Elias Antônio Lopes, doador da primeira quinta a Dom João, príncipe regente. Caridade havia de farta naquela evangélica mansão de príncipes, mendigos, viúvas, necessitadas, órfãos e romeiros pobres, recebiam o abrigo da família imperial. O aluguel era de oito moedas de cem réis, quinhentos para o imperador e trezentos para a imperatriz. O grande tesouro do palácio era o legado da caridade familiar, que superava sua arte. Apesar de ser o mais belo das Américas, o passo de São Cristóvão não se comparava ao da Europa.